Vida na Rossa, Recanto Sossego, Zona Rural de Castelo, interior do estado do Espírito Santo. Bom dia meu povo, hoje é um dia mais do que feliz. Todo dia eu acordo e falo bom dia meu povo, mas um dia feliz nunca. Hoje é mais do que feliz. As minhas serrotes vieram trazer as compras de alimentos e de remédios pra gente. Gente, a gente está confinado aqui já tem quase uns dois meses, né filha? Não, é um mês. Um mês, não, mas vai fazer dois meses. Ah, tá porque você já estava até antes aqui, né? Que a gente está confinado aqui e quando elas vêm é muito alegre. Mesmo que a distância, a vontade é de voar na minha Alice. Abraçar, beijar, mas eu não posso. É, mas tá bom. Deus vai dando a paciência, vamos aguentando. Pelo menos a gente está se vendo. E vão levando, meu Deus do céu. Vão pedindo a Deus fé, paciência e esperança. Então agora eu vou mostrar um pouquinho do que elas trouxeram pra gente aqui. Agora, gente, agora vem. Escuta aqui. E depois do que eu vou mostrar as compras, eu vou estar fazendo uma deliciosa rosquinha com canela, que a Elisângela ama. É verdade. Rosquinha com canela passada no açúcar refinado, ela ama. É porque eu estou cansada de ficar vendo foto lá, que a pessoa posta o Facebook de cavaco, de bolinho. Gente, elas estão lá e nós aqui. Então a gente faz algum videozinho e manda pra elas lá. Elas editam lá na cidade. E a gente não foi mais mesmo. Já vai fazer dois meses que a gente não vê ninguém. Quando elas vêm aqui é uma satisfação imensa. Então agora vamos lá ver as nossas coisas. Agora, gente, agora vamos tomar esse povo junto, porque ela vai conferir se eu comprei certo, o que ela quer ir. Aí vai começar aquelas coisas que vocês estão passando aí, gente, com as crianças de vocês. Faz a lista, você vai lá no supermercado comprar. e ainda chega em casa, que está errado ainda. Então vamos lá ver, mãe, se eu comprei certo. Vamos lá ver se comprou certo. Porque a lista foi passada pelo WhatsApp. O WhatsApp, é, eu fui anotando lá. Ela comprou, gente, hoje ela trouxe. Eu estou aqui tremendo de vontade de abraçar, mas eu não posso. Tá bom, Deus vai dar. É, como eu disse o papai, eu estou com bactéria. A gente brinca ainda, né, gente? Você está com bactéria. É, a gente em diante é isso, brinca, mas é uma questão de cuidar. Não dá quem está morrendo as nossas compras? A comprinha aqui. Agora ela vai conferir se eu comprei as coisas certo. E agora é a hora. Se eu comprou, vai levar. Isso, porra. Safanão. Então vai mostrando aí pro povo, mãe. Gente, depois nós vamos fazer um delicioso cafezinho da tarde. Opa, essa partinha. Gente, eu pedi giló. Veio. Giló veio. Veio, tá certo? Tá certo? Então aqui está o giló, ela trouxe certinho. Giló escolhe assim uns menorzinhos. É menor, né? Que escolhe? Não é assim que escolhe? Uns mais menorzinhos? Uns menorzinhos e mais durinhos. Tá ótimo. Esse não estava na lista não, mas eu trouxe porque eu sei que tem gente que... Tem muita manga no congelador, tem muita fruta, mas tem a hora que é um suco mais raro e ele gosta. E eu vi no último vídeo ele tomando suco, aí me deu vontade. Ah, meio amargo. Se não comprasse meio amargo, ia levar. E eu tomo mais pouco. Ela pediu... Meio amargo. Isso aí? Um adoçante que a gente não passa sem. Eu comprei três pós, muito cada um. Você não sabe qual que você vai usar. Você confere. Aí as verdurinhas. Gente, o importante nesses dias é a gente se virar. Se você não tem uma coisa, se vira com a outra. Se você não tem a verdura que você gosta, vamos fazer outra. O tomate hoje está muito caro. Está, está para feio no mercado de caro. Então o que a gente faz? Substitui. Compre pepino, compre outra coisa. E outra coisa aí, mãe. Evitar mesmo de ficar aí no supermercado toda hora, né? Aí ele compra uma coisa maior assim, para não... Faz uma lista grande para quando ir e uma vez só. Para não ficar. Gente, alguém perguntou se nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos sim. Estamos tentando, né? Nós estamos quietinho aqui no recanto. Eu e o marido, vocês estão vendo? A gente não está saindo para nada. E o que a gente pode mandar para a cidade, Inclusive hoje esse arrote pode ser. Ah, a gente leva verdura. E vão levar muita coisa. Eu já levo meu irmão, né? Para ter os vizinhos. Vai levar ovos. Vai levar bil. Balde mais balde de abil aqui, ó. Esse aqui não é o único. Já tem uns quatro baldes desse aqui, ó. Ela vai levar limão rosa para dividir com os vizinhos. O que puder levar, vai levar. Tá bom? A gente traz e leva e volta, e vem de volta. Traz e leva e vamos vivendo. Olha lá, você tinha pedido tomate, eu até comprei só dois. Porque estava muito maduro, não estava bonito não. E caro, o tomate estava caro. Mas eu pedi mesmo. Ela tinha pedido três, ó. Eu já falei que estava caro. Ah, está. Olha que feio, assim, né? Não está aqui o tomate. Não está bonito. Está bonito. Aprovada de novo. Opa. Até agora os porros não comiam não, gente. Essa aí eu peguei também, estava verde. Gente, a verdura não está assim muito, né? Não sei o que é. Gente, agora pensa também. Como os mercados podem estar comprando um monte de fruta, verdura? Se eles não têm, como? Está vendendo, né? Não, acho que vender até está, assim. Mas acho que a produção, não sei. A gente, eu tomei por forno também, que eu tenho tratado até nem ligar muita televisão. Mas é... Então, tá. Aqui você comprou três maçãs. Três maçãs. Três maçãs. Aí gosta. Compensou que o papai gosta de bobeiro. Ah, compensou que ele ama, gente. Você não tinha pedido também, não? É. Esse aqui eu não pedi. Deve tomar um leve safranão. Esse estava... Porque aqui tem muito abu. Ah, tá. Não precisava ter comprado. Essa fruta está na promoção, gente. É uma delícia. Agora é época. Quem gosta aí? É aquele caqui que come verde. Duro. Esse aqui, gente, é o caqui duro. É. É o chocolate ou é essa? Não, não, não. Ah, não. Chocolate é o molinho, né? Chocolate é o molinho. Esse é o... Aqui nós plantamos dos dois. O chocolate é o molinho. Esse é o fuyu. Ah, tá. Ele é durinho. Eu gosto desse. Você come do jeito que está aqui. Eu gosto desse que eu gosto de fruta mais verde, mais dura. Pronto. Isso já tomei esporro, viu, gente? O caqui. Ah, peraí que eu vou pegar mais um negocinho que você tomou um esporro. Vem aqui. O que? Abre aqui. Olha aqui, gente. Não pode. Não mostra a marca, não. Não faze propaganda, não. Não pode. Comprou potão de sorvete. Ele pediu. Na verdade, gente, eu estava fazendo compra com a mamãe no telefone. É, eu estava fazendo o lá. É. Com a Alissa. A Alissa, eu estou ouvindo ele lá do fundo. Pede sorvete. Eu quero sorvete. Eu quero sorvete. Aí, né? Gente, ele ama. Olha só. Aí tem que trazer. Ele falou assim, posso tomar? Porque eu já tomo uma metade. A gente deixou ali. Se divertir. Aí, vamos lá. Olha aqui. Lógico. Tem que cuidar da nossa criança, né? Ai, 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 gente. Isso aqui é uma delícia. Até que eu sei que tem muita caloria. É. Mas é bom. Muito gostoso, né? E é baratinho, sabe? É uma marca nova. É três, dois e porra. Todos ou alguma coisinha. Nossa, marca. Não é que eu não vou fazer propaganda, não. Mas é muito gostosinho, gente. Esse aqui maluquinho, né? É maluquinho, maluquinho. Escoitinho de polvite. Beleza, filha. Isso também tá certo. A mãe até tinha esquecido de pedir. Você até comprou. Ah, porque aqui eu tô achando guloseiva pra eles. Agora essa aqui, gente. Sempre falei e falo de novo. Ah, é uma rosquinha. E essa rosquinha é uma rosquinha VIP. Ela é de cachoeiro, de tapimino. Não tô ganhando nada, mas vou falar. É boa. É uma delícia. Ela é gostosa mesmo, gente. E essa rosquinha é antiga, né, mãe? Ela tem... Oh, filha. Não sei quantos anos. Desde quando eu era criança. É. Eu sei que você também não pijou não, mas eu sei que você gosta. É, esses aqui são os sequilhos, né? É, aqui é biscoitinho. É, biscoitinho de sabor laranja. Também é gostoso. Comprou seco. Por enquanto, você tá livre. Ui, deixa eu tirar a sacola daqui. Por enquanto. Pode jogar no chão ali. Tá, depois a gente vai. Gente, porque na verdade, agora eu vou contar pra vocês. Mostra lá, filha. O que? Eu tô jogando as sacolas. Gente, lá no chão. Porque eu não sei, na verdade, o que eu devo fazer com a sacola. Ah, mãe. Mas a gente já tá encostando a mão. Eu preciso das sacolas, porque aqui eu dou muitas coisas. É, a gente leva o fruto pra baixo, de volta. Então, eu não sei. Ah, vai, infelizmente, vai usar, né? Vai fazer o fruto. Bolacha. Bolachinha, maisena. Esse aí você pediu também. Também pedi. Ah, menuim. Menuim. Ele não vive sem. Ó, amendoim branco dele. Certinho. A pipoca. Gente, ele come muita pipoca. Pipoquinha. Faz muita pipoca. Certinho. Pipoquinha pra aguentar a quarentena. Macarrão eu não pedi, né? Mas eu fiquei com medo que eu não sei mais. Quer levar um esponho? Ih, é logo, gente. Macarrão eu tinha. Não, mas eu peguei o macarrão e conferei. Não, não estraga. Aqui é mais um amendoim. Amendoim. Aí o feijão. Gente, aqui eu pedi dois quilos de feijão, porque onde eu costumava comprar, tava com um preço muito caro. Que a gente compra que é feijão que colha, né, mãe? Mais fresquinho, né? Feijão de roça, né? Aí ela comprou esse aqui, ó. Feijão. Tava três e pouco, né, filha? É, mas quase que pouco. Gente, vou contar pra vocês. Ai, não sei. Eu vi numa reportagem do Celso Russomano, feijão a nove reais por quilo. É, infelizmente tem supermercado que tá assim. Misericórdia. Como que a nossa comida do dia a dia, que é o arroz e feijão. É, o alimento básico, né? Nosso alimento básico de todo brasileiro, né? A gente come arroz e feijão, aí pode tá custando nove reais o quilo. É, toma. Que não aguenta comprar. Tô abusando um pouquinho. A gente não aguenta não, gente. É verdade. Tudo bem que às vezes a produção tem uma queda, tem um aumento. É, filha, mas tem muita gente se aproveitando. Ah, tem sim. Infelizmente, tem muita. Graças a Deus, tem muita gente boa no mundo. Que faz muita vontade, mas infelizmente ainda tem gente que às vezes quer se aproveitar. Batata. Batatinha. Batata inglesa, perfeito. Muito bem, também. Nem tomei espor. Ó, nem tomei espor. Agora vem espor. Ahn? Mas, agora, minha filha... Ahn, filha... Não, mas aí foi, então, agora, no carro... Pelo amor de Deus. Pera, de pera, amor de Deus. Gente, eu ia fazer um doce. Ela pediu pra fazer uma receita. Uh, 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 é porque tava meio madura. Ahn, filha... Ai, desculpa. Oh, oh, oh. Pronto, toma espor. Oh, oh, oh. É pra fazer o doce? Depois a gente lava ela, já descasca, sei lá... O que fazer com uma filha dessa? Mete... Taca ali em pau. Pau na cabeça. Aí, mas aí foi na... Não comprei errado, não. Comprei certo. Foi... Tome. Ah, desculpa. Tá bom, meu amor, tá bom. Valeu a intenção. Valeu a intenção de amassar as peras também. Aí, cebola, escolhi pequenininha, uma por uma. Isso. Você gosta? É o assalto, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue. Fede a geladeira. Aí, eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Que eu passo um papelzinho assim, ó. E conserto. Só que ela caprichou. Ela, ó. Ela colocou tudo pequenininho. E aí, compensei... Compensou a caca que eu estrago da pera. Foi no carro, gente. Eu botei na carroceria. Tá bom, meu amor. Tá bom. Acabei, acho que meio esquecendo da pera, né? Depois eu... Ah, peguei isso aí que o papai gosta. Se eu pediu, eu não metinho, né? O saquinho joga pra lá. Papai ama isso, gente. Que depois eu vou resolver. Gente, eu acho que esses saquinhos aí, eu vou lavar. A gente lava, bota pra secar. Depois usa pra... Pra secar. Botar as frutas pra levar. Ela sabe que o pai ama rabanete. É, tia, uns lá pra lá. Aqui, nós plantamos e nasceu tudo. É? Tá lindo. Então, eu sei que você sempre planta. Eu falei assim, mas não tem ainda lá. Aí, eu peguei uns. Só pra fazer uma saladinha junto com a pistura. Mas tá lindo que nós plantamos. Vai nascer. Rabanete. Quem gosta de rabanete. Ah, agora o inhame. Joga agora com o inhame. É culpa de quem? De quem? Eu cheguei aqui e vi um balde de inhame. De quem? De quem? Aí, ela falou assim que ela pediu o inhame, mas ela esqueceu o que ela tinha. Tome. Um a um, então, agora. Um a um. Um a um. Quase igual o seu, né? Filha, mas se você souber. Como que uma papinha disso aqui. Eu amo, eu amo. Uma delícia. E couve. Ó, seu pai come todo dia. Eu lembro do Rodrigo. É a comida predileta pro meu irmão, gente. A gente come todo dia e não injuca. Não, é bom. E o inhame também, ele tá abertinho assim. Ele é bonito, né? Não, a gente pode colocar. Não pode abafar. Não pode fechar a sacola, né? Deixa ele abertinho assim. Mas e botar ele na geladeira? É, pode ser também? Não, na gavetinha de baixo, corte o portão. Ou então, se não tiver espaço no vazio. Ah, mas isso aqui demais é? É. Você pediu dois pacotinhos. Ah, e o café eu trouxe. É, porque eu não sabia. Qual que você usava, sei lá. Isso aqui são potes de café. Isso é coisa que a gente gasta muito, né, gente? É. Ela não tá vindo aqui direto, gente. Porque o perigo é grande. Ela protege a gente mais que tudo no mundo. É, não. Eu vim mesmo porque tinha que trazer os remédios deles. Trazer remédio e alimentos. Mesmo do que eu, além do que eu pedi, ela trouxe muito mais. É, pode deixar aqui, né, gente? Porque apesar de ter, né, muito graça, muita coisa aqui pra comer. Mas sempre falta, né, um... Leite. Dois quilos de açúcar. Ah, tá, gente. Eu pedi um colorau, só que eu especifiquei. Eu quero esse assim, assim. É. E foi esse que ela trouxe. Que é mais vermelhinho. Mas se bem que daqui um dia nós vamos comprar mais colorau, né, mãe? Ah, é que a gente vai ver, hein? Nossa, filha, você comprou um dia. Eu comprei, comprei cinco. Você pediu três, mas eu falei que eu prezi cinco. É porque tem um bezerrinho de noite, gente, que... Quando ele não toma... Mingau. É, mingauzinho. Adoro mingau. Porque tudo nessa vida... Agora vai um caos. Um caos aí. Nessa vida não adianta você ficar temando com a pessoa. A Kate, ela era assim. Eu? Você mesmo. Todo dia, ela tirava a roupa e ela não desaleçava a roupa, não. Eu não sei se eu tô falando sério. Deixa a roupa... Arrancava assim. Ah, mas eu ainda sou assim. Então, já que ela arrancava, ela jogava pra lá. Não, jogava pra lá, não. Pera, também não tem enigra nem mais. Eu botava no cesto. Só que eu botava no cesto. Mas tudo ao avesso. Virava, é. E eu não gosto. Aí na hora que eu ia lavar a roupa, tá aquela roupa pelo avesso. Aí todo dia eu falava com ela. Filha, desvira a roupa quando você tirar. Desvira. Porque a mãe não gosta da roupa assim. Que, o que, onde ela não tava nada. Toda vez que eu ia pegar a roupa pra lavar, era do mesmo jeito. A roupa, pelo avesso, jogada no latão. Eu lavava a roupa. E eu ficava muito nervosa. Aí um dia eu pensei assim. Por que que eu vou continuar passando nervoso? E não adianta eu ficar falando. Então, sabe o que que eu fiz? Eu falei, Deus... Por que que você não me deu uma coça? Deus, me ilumina. Porque eu nunca te dei uma coça. Deixa eu pegar aqui pra falar. Eu falei, Deus, me ilumina. Por que que você não me deu uma duas coça? Me ilumina, que eu vou tomar uma atitude certa. Aí eu pensei assim. Sabe o que que eu vou fazer? Do jeito que ela jogar a roupa, ela vai receber. Aí ela jogava a roupa pelo avesso. O que que eu fiz, gente? Eu comecei a lavar a roupa dela pelo avesso. E eu dobrava a roupa bonita. E colocava em cima da cama dela pelo avesso. Olha que bom fada, gente. E ela tomou um jeito que ela... Aí ela aprendeu direitinho que não é assim que se faz. Respeita quem faz por você. Se a sua esposa, marido, ela te pede alguma coisa, ela é a dona da cozinha, faça o favor pra ela. Filha, eu te pedia uma coisa. Desvira a roupa. Você não desvirava? Se você não aprende pelo bem, você vai aprender. Se não é pelo amor, é pela dor. Mas eu sempre falo... Deixa eu me defender, gente, senão vai parecer que eu sou malvada. Eu sempre falava que eu tirava assim... Não era, né? Era uma coisa... Mas adiantava eu falar com você? Não, era uma coisa automática. Eu ia tirar a roupa. Eu lembro que o cedo ficava no banheiro. Aí eu tirava a roupa do avesso e jogava. A mamãe falava, bota a roupa ali, né? Eu botava no cedo. Mas eu não fazia pro mal, não. E aí um dia eu tomei uma decisão. Já que não adianta eu falar, eu vou começar a devolver a roupa a ela do mesmo jeito que ela me fez. Resumindo a história, adiantou alguma coisa? Lógico que adiantou. Você tomou tenência e começou a virar a roupa. E agora então vamos lá a história do... Do mingau. O que que acontece? Todo dia de noite... A criança... A minha criança deita lá na sala. E ele fala assim... Faz mingau pra mim. Aí outro dia eu tava cansada, morta de cansada. Eu falei com ele, o que que você quer? Faz mingau? Vão lá que eu vou te ensinar a fazer mingau. Aí ele falou, mas eu não sei fazer. Aí ele falou assim, mas eu não sei fazer. Falei, vão lá que eu vou te ensinar. Aí ele veio aqui, gente, eu não coloquei a mão. Pena que eu não gravei pra vocês. Não coloquei a mão. Falei com ele, pega um litro de leite, joga um tanto lá. Agora você pega. Tá bom, então agora eu vou lançar um desafio. Um dia de noite aqui fiz a mingau. Você grava aí de pijaminha fazendo mingau. Aí, pronto. Aí você pega a minha... Quem quer ver a gente de pijaminha fazendo mingau, deixa aí no vídeo. Que essa eu também quero ver. Porque quando eu subo aqui, gente, eu vou falar. E tô aqui de noite pra dormir. Ele pede pra quem fazer mingau? Você. Aí ele pede pra mim, tá? E quando a quente não tá, é pra mim. É mingau, pra mim. Aí eu falei com ele, vai lá e vai fazer. Mas eu não sei, vamos que eu vou te ensinar. Gente, ele aprendeu. E agora mingau a noite inteira. Agora que eu tô ferrado. Ô filho, você trouxe cinco litros. Mas você trouxe amido? Não. Não tem amido, não? Tem pouco, tem. Ah, você me pediu. Amido eu não lembrei, não. Tá bom, gente. Brincadeiras à parte. Não, só pra falar do leite aí. Porque eu trouxe a mais porque eu lembrei que ele... Ele quer mingau. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Esse aqui é pra quem? Pra quem? Nossa. Eu, mas eu não quero pão de sal, não. Eu vou. Você quer rosquinha, né? Ah, lógico. Pão de sal, tudo. Tô fora. Eu quero merenda da mamãe, da roça. Ó. Pãozinho. Gente, isso aqui é minha paixão. Eu amo, amo. Amo. Quer ficar feliz, enrola o pão de sal na sacola de presente e dá pra ela, gente. Pronto aí. Pão de sal na sacola de presente. Gente, tinha um tio do meu marido, irmão do meu sogro, que ele tadinho, que Deus o tenha, que já tá no céu. Ele falava assim, tem coisa melhor no mundo? Coisa melhor no mundo é pão de sal? Como oito pro Deus. Nossa, pro Deus mesmo comer oito. Os parentes que estiverem assistindo vão lembrar dele. Milã, que Deus o tenha, meu irmão. Ah, tio Milã. Milã, e o meu avô de menino. Ah, então, tá aí que o tio Ronaldo ia dor, então. Que o tio Ronaldo também ia chegar num pãozinho de sal. Pro Deus, pão de sal, o maior coisa do mundo. Como oito. Pro Deus mesmo, com o sujeito comer oito pão de sal. Gente, agora, muitos de vocês me ensinaram pra mim congelar. Eu congelei a última vez, beleza, dá certinho. Aí depois descongelo. Sim, aí você pega agora, eu vou botar no congelador, e só no outro dia de manhã eu tiro pra descongelar. Coloca até aqui na E-fryer, encadinha, aqui, ele volta ao normal dia. Tá tipo fresquinho na hora, né? Beleza, que foi a dica. Obrigada quem me ensinou. Gente, eu nunca lembro o nome de todo mundo, que não tem condições. Mas tudo que vocês falam, eu leio e eu agradeço. Tá? Isso aí. Mas o que que tem aí na lista de compras? Olha, filha, você comprou um álcool? Ah, eu comprei, gente, ela não pediu, não. É, aqui. Porque é, na verdade, que a gente lava as mostras, mas eu fiquei com medo. Pra, se vocês forem sair, alguma coisa... Se tiver uma energia. É, aí pra levar, pra limpar a mão. Tá bom. Tá difícil achar até, assim, o álcool. Esse aqui é pra matar a sua baqueira? É. Desadorante. Desadorante, pra matar a sua baqueira. Desadorante. Você comprou creme dental. Sabonete. Sabonete do lixo. Ah, é. Beleza. Também tá certo. Sabonete. Ó, menina, você foi. Até agora... Só... Não, eu comprei certo. A única coisa que eu... A única coisa que eu fiz errado aqui... Estragou a minha pílula. É. Estrago a pílula. É porque eu botei na carroceria do carro, eu acho que alguma sacola... Ah, gente, esse aqui também eu pedi... Amassar. Que é um pão de forma aqui. Integral, é. Assim, porque nem toda hora a gente tá com aquela disposição. Aí você fica na geladeira, né? Fazer uma merenda, eu deixo na geladeira, na hora que eu tô com pressa aí, ó. Uhum. Aqui. E a gente põe. E esse aqui é outra guloseima de quem? Sua. Da criança. Não, é sua. Para de show. Não, não, não. Quem gosta de show é você. Sabor, não. É. Gente, a única pessoa no mundo, se vocês gostarem, vocês me falam que gostam. Não, meu amor, eu não gosto de nada doce. Não, eu sei, mas você... Só assim, se eu tiver que comprar, ela quer desse sabor aqui, gente, ó. Eu odeio. Aí ela, de vez em quando dá uma briscadinha, ela gosta de limão. É. Eu não como, não. Quem come mesmo é são mais. É. Mas, assim, se acontecer sempre... Eu lembro que eu era criança, aí ela que fazia a compra, eu gostava de chocolate, de morango. Ela chegava em casa com o de limão. Ah, é uma delícia o de limão. Eu senti um pacote de peixe que eu pedi pra ela comprar. Peixe. E ela comprou. É peixe, gente. Pacu. Isso aqui é peixe. Quem conhece. Quem não conhece, é peixe pacu. É. Isso aí. Esse peixe é muito bom. É pacu. Isso aí também é necessário, depois de comer. E esse aqui, ela comprou dois pacotinhos de tapioca, né, Felipe? Pra gente fazer uma merendinha rápida. É, às vezes comer a tapioca. Gente, a gente... Vocês não conseguem entender. A gente que mora aqui na roça, longe de uma padaria, você não tem como. É, você quer comprar uma merenda, que a gente fala. Não tem a padaria que você chegar ali, não, quer comprar um pão doce, quer comprar um bolo. Aí você pega, ó, você inventa uma receitinha lá, bate uns ovos. É. Né, filha? Um pedacinho de presunto. Sim. Tá falando nisso em presunto? Tá aqui. Agora eu vou pegar os gelados, né? Agora eu vou pegar os gelados. Aí, gente, voltando aqui agora, nós guardamos um bocadinho. Nós mesmo não. Nós mesmo não. Nós mesmo não. Quem guardou fui eu. E eu achei que eles estavam passando fome aqui, gente. Lá o Ramalho tá que não cabe negócio. Eu tenho alguém com medo de... Gente, ela exagerou tanto, tanto, tanto. Ainda que eu fiquei... Eu não sei melhor onde que eu vou colocar. Mas tá bom. Tá bom. Aqui, gente, a gente usa só essa manteiga, que não é margarina, a gente usa manteiga. Aí ela comprou três, tá certo? Eu pedi três. Eu gasto bastante. Ah, mãe, a mamãe pediu língua de boi. Não tinha, tá? É, filha. Gente, eu adoro língua de boi. Não tinha. Lintar lá embaixo com a lenha, fazer, ela não trouxe, não tinha, tá bom. Aqui é cogumelo. Cogumelo. Que eu adoro fazer. Salteado na manteiga com shoyu. Você gosta de fazer o quê? Salteado. Nossa, que chique. Na manteiga com shoyu. Uma delícia. Ah, isso aí eu achei. Fala aí pro pessoal o que é isso aí. Esse aqui é o quê? É o toucinho que eu faço a nossa gordura. Eu não gosto de óleo, assim, só pra fritura. Fritura, eu uso óleo. Pra fritar, assim, um alho com arroz, né? Mas aí na hora de fazer mesmo pra cozinhar, pra fazer a nossa comidinha. Ô, filho, só que eu vou te falar uma coisa, eles te enganaram, hein? A minha eles não enganam, não. Eles te enganaram. Eles te venderam barriguinha. Eles venderam barriguinha. Eles te empurraram barriguinha. Barriguinha. É, esse pedaço aí eu acho que... Barriguinha não dá muita banha. Aí, ó. Ó. Barriguinha também. Não, mas esse é a toucinha, eu acho, né? Vamos ver. Esse é. Esse é. É a toucinha, sim. A diferença. A diferença, gente, olha aqui. O toucinho, a faca vai, ela pode até tirar algum pedacinho de carne. Mas, na verdade, ó, entre a pele e a carne, tem gordura. Mostra a barriguinha. Agora, olha a diferença aqui, ó. A barriguinha é mais carninha. Ó. Essa aqui é carne, é muito mais carne, ó. Ó. Isso é barriguinha, aquilo lá é toucinho. Isso também é barriguinha, ó. Ó. Ela tem um veio de carne, mas não tem problema, não. A gente pede e espesa ou não? Esse é o quê? É toucinha. Não precisa mexer, não, porque tá muito complicado. Deixa aí depois. O outro é toucinha, né? Esse aqui depois eu vou lá no fogão de lenha. E faz o que mesmo. Se eu faço a gordura, gente, pra mim, eu não gosto de cozinhar com óleo, não. Olha só pra fissura. Aqui, gente, eu nunca aceito chegar num balcão e pedir, me dá um quilo de carne moída. Não gosto. Esse aqui, ó. É a cem. Aqui. Pode ver que tá escrito aqui, ó. A cem. A cem bovino. Eu pedi ela. Filha, pede dois quilos de a cem, mais ou menos, não importa. E depois manda um boi. E limpa, manda limpar e moer. Esse aqui eu aceito. Aqui é de ampeiro de porco, que eu gosto também. Ele vem com uns pedacinhos de pele, ó. Gostinho. 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 E a gente faz. Aqui é bife, que o paizinho falou que tava com uma saudade. Bife cebolado. Digo que eu comer bife cebolado. Você é miolo de alcatra. Eu sou assim. Só que não tem gordura esse bicho. Se um da minha família falar assim. Tô com uma vontade de comer isso assim. Gente, enquanto eu não fizer, eu não sou cego. Enquanto eu não mandar a bala do meu Davi, eu não sou cego. Ih, ele pediu. E o marido pediu. O bife acebolado. É, não. É que na verdade, gente, ele bota cinquenta e duas cebolas. Aham. E o bife do bicho fica cheiroso quando ele faz também, viu. E aqui é bacalhau de pobre. É. E é. Epa. É o site. É. Ai, eu não gosto muito. Misericórdia, como é que é cloro. E ainda é caro, porque o outro que tinha lá, que era bacalhau mesmo, era bem carinho, assim, o preço. Hein, mãe? Ai, isso aí é quanto quilo isso daí? Um quilo. Trinta. Nossa senhora. Quanto que é o quilo? Quarenta reais. Ah, sim. E sabe quanto que era o do outro? Noventa, oitenta. Ô, miséria. É, isso aí eu não pago caro isso aí, não. Assim, porque você pediu. Mas é só, gente. Se você for parar pra ver, ó, tem o osso, o osso, o osso. Aí depois você abre, é pele, pele, pele. E resumindo, não dá pra nada. E esse é o bacalhau, né? É o site, né? O peixe que sai de salgado. É, agora eu vou puxar a sua orelha de novo. Ah, o que que eu fiz? Que bom. Eu falei assim, filha, no máximo, trinta reais o quilo. Você pagou aqui, ó. Tome. Você pagou quarenta. Agora o resto você vai descontar na sua conta. Tá bom? Eu mesmo, não. Eu mesmo não, né? Tome. Ah, mas o papai tava voltando a comer isso aí, né? Que vocês não queriam, não. É, eu não queria o bacalhau. Gente, é tudo brincadeira. É brincadeira. Não, assim, eu acho caro. Eu acho caro. Eu prefiro comprar caro, assim, né? Gente, que coisa, né? Eu tava vendo um vídeo. Eu prefiro comprar caro. Eu tenho uma pessoa que eu sigo, que é lá da Islândia. Então, lá, pra eles, o bacalhau. É, deve ser... O camarão. É, coisa mais... Sabia que eles não conseguem comprar um quilo de carne de boi. É. Então, aqui no Brasil, a gente reclama. Uhum. Do bacalhau. E eles lá têm... É, facilidade do bacalhau. É, depende. Porque você vê, você que nem bacalhau é... Eu acho que... Não, não é bacalhau. Eu não tenho... Sim, né? Mas tá bom. E tem aquele bacalhauzão também, assim, que fica apostona, bem... E esse aqui, gente, ó. Isso aqui é mussarela. É, não é a marca que você... É a marca que você não... Porque se eu pegasse uma marca que ela não gosta, é brigar comigo também. Eu falei com ela. Menos uma marca que eu não gosto. Aí, ela pegou as mussarelas. Isso aqui eu congelo. Você congelou. Gente, não tem coisa melhor pra você congelar do que queijo. Você congela, descongela, ele é a mesma coisa. Então... E aí, depois faz misto, né? Faz lanche, faz... Faz lanche, faz tudo. Eu ainda amo aquele queijo tradicional de rosa. Feito aqui no interior. Mas o marido não gosta. Ele não gosta. Ele quer o queijo cozido. Processado. Ele fala que é... É, não é. É alguma invenção da cabeça negra. Ele fala... Eu sei que o leite daqui que faz é cru, né? É aquele leite cru. Mas que é muito mais gostoso do que o queijinho. Ah, é muito mais. Aí, o papai não tá querendo mais. E azeitonas, gente? Azeitonas sem caroço. Consome pra receitas. E, às vezes, ele tá sentado lá no sofá. Tá vendo televisão. Não é que quer comer. Gente, ele parece uma... Como é que fala o leite? Drago. Come sem parar. Aí, ele vem na geladeira e procura. É um pedaço de queijo, uma azeitona. Ou ele faz uma pipoca. Ou ele come um chips. Enfim. É o come-come. Pronto. Que bichinho. Come-come. Ah, mas tá todo mundo assim em casa. Assim, gente. A gente fica, né? Nesses dias de quarentena, né? Todo mundo tá comendo. É. Fica um boquinha nervoso. Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado. De ver a nossa comprinha. Isso aí. Comprinha? Comprinha. 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 Graças a Deus, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. De ver a minha ICROT chegando. Trazendo as nossas compras. Os nossos remédios que eu não mostrei. Que são muitos. Mas tá bom. Tô feliz. Muito feliz com elas aqui hoje. Então, depois, no próximo vídeo, vai sair... A rosquinha com açúcar refinado na canela. E é pro café da tarde. Tá bom, gente? Um beijo. Ela vai fazer, gente. Só porque eles antes já tá aí. Tá? Porque o dia que eu vim aqui eu não ganhei rosquinha. Ela merece. Ela edita nossos vídeos. Gente, um beijo. Fiquem todos com Deus. Que Deus acompanhe nós nessa jornada que tá difícil. Mas junto. Vamos conversar. Vamos Jesus. Um abraço. Um beijo pra cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Bota os fios pra fazer compra. E depois vocês brincam com eles. Se comprar é errado. Até que ela errou um pouquinho. E fica em casa. Não, eu não errei nada. Pode que ela enganar. Ela só passou a pera. Não, a pera... Cabeca a pera. Tá ótimo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.